Histórias do Santo Rosário O Santo Rosário salva a um soldado da morte. Uma boa e santa mãe de família, ao despedir-se do filho que fora convocado para partir ao fronte, entregou-lhe seu velho terço com o seguinte maternal conselho. Meu filho, grande é a dor de tua mãe ao ver-te partir para a guerra. Correrás gravíssimos perigos para tua alma e vida. Talvez nunca mais te verei. Eis aqui o meu velho terço que até já está estragado. É o terço que tua mãe tantas vezes tem rezado durante a vida. Filho, nunca te separes dele. Leva-o sempre contigo. Reza-o sempre que puderes. O terço de tua mãe seja teu companheiro inseparável. O filho partiu para o fronte, levando consigo o conselho materno. E o companheiro inseparável, o terço, nunca se separava dele, nem de dia e nem de noite. Com que devoção não rezava o bendito terço, principalmente na iminência de terríveis batalhas. Certa manhã de rigorosíssimo inverno, em meio de neve e gelo, o jovem soldado toma parte num dos mais sangrentos combates. Breve uma bala na cabeça ou prosta sem sentido. Felizmente, a ferida não era mortal. Terminada a batalha, os oficiais ordenaram aos camponeses católicos que abrissem uma grande vala e enterrassem todos os soldados mortos. Antes disso, porém, examinassem os bolsos para ver se encontravam algo por onde pudessem ser identificados os cadáveres, para avisar os respectivos pais ou parentes. Obedeceram imediatamente. Ao examinarem ao nosso jovem que parecia morto, encontraram-lhe no bolso o bendito terço. Ó, exclamaram os colonos, este é dos nossos, reza o terço, é filho de Maria. Não, a este não vamos enterrar aqui na vala comum. Vamos enterrá-lo no cemitério sagrado e dar-lhe uma sepultura como merece quem reza o terço e é devoto de Maria Santíssima. Sepultaram a todos os outros como tinham sido mandados e depois, carregando o jovem soldado numa padiola, lá se foram rumo ao cemitério para dar-lhe sepultura católica. No caminho se encontraram com um médico que lhes perguntou, O que é que vocês estão fazendo? Estamos obedecendo os oficiais que nos ordenaram enterrássemos todos os soldados mortos na batalha. E como este é católico, desejamos enterrá-lo em nosso cemitério. E é isto o que estamos fazendo. O médico examinou o suposto morto e disse, Parece que não está morto, vamos fazer ginástica. Algum tempo depois, o jovem, reanimado pelos movimentos, abre os olhos, estava salvo. O bendito terço da mãe salvou-lhe a vida, impedindo que enterrasse vivo. Sim, bendito terço da Santíssima Virgem, que há tantas almas salvastes de serem enterradas no fogo do inferno. Seja o nosso inquebrantável propósito. O terço será o meu companheiro inseparável durante toda a vida. Hei de rezá-lo diariamente com filial devoção. Aplausos Aplausos Obrigado.